Olá, taurinos! Sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva, lembrando que são mensagens gerais. Pode ou não ter algo aqui para você? Pegue somente o que ressoar e caso não tenha nada, você pode olhar os seus outros signos fortes do mapa ou aguardar os próximos vídeos aqui do canal. Eu vou deixar aqui no card a playlist só com tiragens para o signo de vocês. Caso você seja novo aqui no canal, queira assistir os vídeos antigos, fiquem à vontade. A energia do vídeo pode sim ressoar com você agora, tá bom? É muito importante que vocês assistam sempre até o final para que vocês compreendam melhor a mensagem e recebam todos os conselhos e direcionamentos, tá? Eu vou começar com esse oráculo aqui e nós vamos ver qual é a energia que você precisa trabalhar nos próximos dias, qual é a sua afirmação de poder para os próximos dias, tá, taurinos? Vamos lá. Trabalhar aqui... Taurino, energia do merecimento, eu sou merecedora, eu sou digna, tá? Sem dúvida, estou confiando em meu propósito e em meu coração, que sou digna de estar neste momento. Recebi o dom da poeira estelar e dos céus. Então, aqui vocês trabalharam a energia do merecimento, de que vocês merecem abundância, de que vocês merecem um relacionamento justo, de que vocês merecem realizar o sonho de vocês, de que vocês merecem conquistar o que vocês quiserem, porque Deus está em vocês, vocês são capazes, vocês têm o direito, eu tenho o direito de ser feliz, eu mereço ser feliz. Comenta aqui embaixo, eu sou merecedora ou eu sou merecedor de ser feliz, de ser abundante, de conquistar o que eu quero, de viver uma vida plena, de viver uma vida plena, em paz, com saúde, com amor, com dinheiro, tá? Trabalhar, trabalhar até aqui, vocês trabalharem a energia de vocês confiarem de que vocês merecem. Tá? Talvez aqui alguns taurinos com uma energia de incapacidade, assim, de se acharem incapazes de conquistar o que querem, ou de se acharem, de se verem de forma muito pequena, a ponto de não acharem que merecem algo grande, né? Isso aqui pode vir de crenças da infância, tá? Crenças que vocês receberam da ancestralidade, da família de vocês, da criação de vocês, né? Ou por algo que vocês sofreram na adolescência, de vocês não confiarem no seu corpo, não se acharem incríveis como vocês são, não confiarem no seu jeito. Aqui, de você trabalhar e entender que você pode conquistar o que você quiser, sendo exatamente como você é, do jeito que você é, estando onde você está. Você é merecedor de conquistar o que você quiser, do jeitinho que você está. Nas circunstâncias que você se encontra. Acredite que é possível, acredite que você pode, acredite que você merece ter o poder de mudar essa situação. Ter o poder de cocriar a sua realidade. Ter o poder de atrair pra sua vida o que você quiser. Tá? Então, aqui, antes de você acreditar que você é merecedor, você precisa acreditar que é possível. Porque eu sinto aqui a energia de alguns taurinos que não acreditam ser possível. Por mais que vocês queiram, aqui eu sinto a energia de alguém que não acredita ser possível. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver agora com qual grupo de taurinos nós vamos nos conectar hoje. E a energia aqui do... A energia do eu sou é também de você se conectar com o seu eu superior, tá? E também a energia do fogo, né? Da ação. Eu sou. Tá? Na verdade, essa carta aqui do eu sou é a energia dos quatro elementos, né? Porque a eu sou é a energia da água, do ar, da terra, do fogo e também do quinto elemento que é o éter. Que é a soma de todos os outros quatro, né? Então, aqui de você entender que você pode conquistar o que você quiser em qualquer setor, sabe, da sua vida. Seja no mental, seja no emocional, seja no físico, seja no espiritual. Você tem o poder e merece ser abundante e feliz em tudo. Porque uma coisa não anula a outra. Você pode reconhecer e ter a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida, tá? Tem muitas pessoas aqui, e eu sempre falo aqui no meu canal, tem muitas pessoas que acham que pra ter um sucesso espiritual, você precisa abrir mão do sucesso material. Ou do sucesso... Pra ter o sucesso emocional, você precisa abrir mão do sucesso material. Tem muita gente que tem crença de que o dinheiro é pecado, de que pra ter o dinheiro, sabe, você tem que... Tem gente que correlaciona o dinheiro ao sofrimento. E algumas pessoas também correlacionam o amor ao sofrimento. Então, aqui é de você entender que, primeiro, quebrar essa relação, porque é uma ilusão, tá? É uma crença limitante. Entender que você merece, sim, e de forma fluida, saudável, amorosa. Olha só, uma xícara de chá fala de autocuidado, fala de autoamor, fala de ter o controle da própria vida, de tirar um tempo pra você mesmo, de fazer as escolhas, é, é, de... Nossa! Tá, vou aceitar. Ó, soltar crenças da infância, realmente, tá vendo? Desprendimento. Soltar até algum sentimento, ó, porque aí isso vai trazer a renovação. Renovar suas crenças, renovar sua forma de ver o mundo, renovar, é, a forma de você se posicionar no mundo. Posicione-se no mundo como alguém capaz e tão importante como qualquer outra pessoa. Não se posicione no mundo como alguém inferior, sabe? Nada nesse mundo te faz inferior, nada. Nada nesse mundo te faz inferior a nenhuma outra pessoa. Todos nós somos, é, temos em nós o mesmo potencial de evoluir, de criar, de crescer, de receber amor. Todos que estamos aqui temos o direito à abundância. Então, se posicione como tal, se posicione como filho de Deus. Como filho do cara que criou isso aqui tudo. Se você é filho dele, quem é que vai poder dizer pra você que você não é, que você não merece? Pelo amor de Deus. Ó, solte essa crença limitante. Escolha o que você quer pra sua vida. Escolha o que é melhor pra sua vida, baseado no que você quer, no que você sente, no que você acredita. Depois, né, logicamente, depois que você soltar essas crenças limitantes, renove o que você, refaça os planos pra sua vida. Entendendo que agora, você não precisa ser submisso às circunstâncias. Você cria as circunstâncias, você atrai as circunstâncias. Pelo amor de Deus, taurinos. Ó, além da ganância, não dê ouvido ao que os outros ficam buzinhando no seu ouvido aqui. Decida o que você quer e não aceite nada que não seja isso. Mire. Fala, eu quero isso, isso e isso pra minha vida. E é pra lá que eu vou. Tudo que te oferecerem aqui, ó, você vai rejeitando. Vai rejeitando, porque você sabe que você tá indo em direção à sua mudança, ao seu banquete. Seja no relacionamento, seja no profissional. Recuse tudo que te diminua. Tudo que não te cabe. Tudo que te causa preocupação. Tá? E ao mesmo tempo, essa carta é de você caminhar na certeza, sem dúvida. É caminhar na certeza. Eu vou conseguir, eu tô indo em direção à minha vitória. Ó, o mau uso do poder e o fracasso. Aqui, gente, algumas pessoas por medo de ficar sem, ou por não se acharem merecedores o suficiente de algo extraordinário, vocês se colocam e aceitam situações que são, que te diminuem, que não são pra você, que te machucam. Tá? Porque você acha que é o que você sabe lidar. Você escolhe se colocar em situações que vão te levar pra isso aqui, ó, pro fracasso. Você escolhe se entregar a pessoas que você sabe que não são confiáveis, que vão te machucar. Mas você escolhe confiar, escolhe se entregar. Mesmo sabendo e sentindo que não é pra você. Você escolhe permanecer em lugares que não são pra você, por medo de ficar sem. Por medo de ficar aqui, ó, sozinho. Alguma pessoa aqui escolhendo ficar num relacionamento abusivo, por medo de ficar sozinho. Por medo de não ter, de não conseguir outro relacionamento. Ou você escolhendo ficar num emprego que... Que você é explorado de uma certa forma. Você trabalha muito e recebe pouco. Sabe? Não é equilibrado. Mas você está permanecer nesse emprego por conta até das circunstâncias, né? E de você até aqui não se achar capaz de construir, de conseguir estabilidade numa outra área ou num outro emprego aqui. Por medo, né? Por medo, né? De ficar desempregado. Mas mesmo com medo, gente... Nesses dois últimos casos que eu falei aqui, de você se manter numa situação que você sabe que não é legal, Só de você se manter nessa situação, você já está sofrendo. Ó, você tem a chave... O poder para abrir as portas que você quiser, Taurino. Olha aqui. As soluções estão na sua mão. Basta você acreditar. Basta você se conectar. Basta você assumir o seu poder de cocriação, de cura. De determinação, de coragem. Você é a dona ou o dono da sua própria vida aqui. Pega essa chave na mão e abra as portas. A chave está do seu lado. Basta que você estique o braço e pegue, ó. Peguei a chave. Vou construir minha vida. Vou fazer acontecer os meus sonhos. Vou realizar os meus sonhos. Dane-se o que vão pensar. Dane-se o que vão pensar. Você só tem essa vida. Com essa roupagem, com essas circunstâncias. Não perca essa chance. Não perca essa chance. O que você tem é o hoje, o agora, o esse momento. O amanhã é incerto e o passado já foi. Tá? Ó. Pare de se desgastar em situações que não são para você. Pare de ter medo da mudança. Pare de ter medo de agir. Pare de se preocupar em como vai ser. Ó. Faça a sua escolha. A escolha está nas suas mãos. Ó. O aviso. A escolha está nas suas mãos. Você tem que escolher sair dessa situação. A situação de preocupação. Olha só. Desgastes e preocupação. Você se montando em situações que só te fazem mal. Você se colocando em situações que só te fazem mal. Por quê? Porque olha aqui. Porque você sempre está escolhendo caminhos que não são para você. Você está direcionando a sua força e o seu poder para o lado errado das coisas. Errado assim, entre aspas. Porque o errado e o certo é relativo. Mas é o lado que te proporciona menos potencial de crescer, de evoluir e de ser feliz. Você está escolhendo se colocar em situações que não são para você aqui. Ou escolhendo se colocar em situações que não são para você. Ou escolhendo se manter em situações que não são para você. Por medo. Por medo. Por medo. Por medo mesmo. Se não for por medo, é por se sentir incapaz. Se sentir assim fraco. No fundo do rio. No fundo do rio. No fundo do deck, os rios. Olha aqui. Percebe? Deixa eu ajeitar aqui. Para vocês aparece o contrário. Aqui, olha. Olha como caiu. Escolhas. Você vai escolher a sombra ou você vai escolher a luz? Você vai escolher o fracasso ou você vai escolher o sucesso? Você vai escolher o desgaste ou você vai escolher a vitalidade? Escolha. Escolha. Está nas suas mãos. Faça as escolhas. O universo está aí para te atender. Faça as escolhas. Você é merecedor de escolher. Faça as escolhas. Você quer se manter na situação de desgaste? Se colocando em situação de desgaste? Ou você quer o sucesso? O progresso? A prosperidade? A abundância? A luz? Escolha. 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 Está nas suas mãos o poder. Você por muito tempo fez as escolhas erradas. Se colocou em situações erradas. Escolha agora. Mudar. Mudar a sua vibração. Mudar o polo em que você está vibrando. Escolha ir para a luz. Escolha fazer as escolhas corretas. Ir pelos caminhos corretos. Escolha principalmente se realinhar ao seu propósito de alma aqui. A escutar as suas intuições. A se conectar com seus mentores. Com seus guias. Com quem você acredita. Porque é isso que vai te trazer a plenitude. É isso que vai te trazer a abundância em todos os setores. Olha aqui. Essa carta é a carta de Oxum. É a carta da abundância. Você é merecedor da abundância. Basta que você acredite nisso, né? Se você não acredita. Como é que faz? Complicado, né? Possibilidade. Olha aqui o que tem para você. Possibilidades. Reconheça que você é águia. Taurino. Reconheça que você é merecedor. Traça planos. É o que eu te falei. Traça planos. Olha aqui quem que você é. Voa, cara. Voa, cara. Voa. Como diz o meme da Marcia sensitiva. Né? Traça planos. Você pode chegar onde você quiser. Basta que você tenha foco no que você quer. Escolha o que você quer. Basta que você se reconheça. Reconheça o seu poder. E olha só. Saiu junto com a carta das soluções. E da cigana. Portas que vão te levar. Para lugares até além do que você imagina, né? Lógico. Porque você se vê de uma forma muito inferior ao que você é. Então, realmente vai ser algo que vai além do que você imagina, né? Renascimento. Mudança que traz renascimento. Algumas pessoas aqui realmente tendo a possibilidade de ir para outros países, tá? Muito forte aqui. Se você quer ir para outro país e está com medo, se joga. Se joga que vai ser sucesso para você. Com certeza, tá? Vai ser uma nova vida. Vai ser até uma nova versão de você mesma aqui. É o fim do sofrimento, ó. Fim do sofrimento. Fim do sofrimento. Pare de se ver como essa pessoa aqui. Que não consegue nada. Que não alcança nada. Que não tem o poder de nada. Que é vígima das circunstâncias. Que é humilhada. Que precisa se humilhar. Que é o coitadinho do universo. Sai. Sai disso aqui. Você é isso daqui, ó. Você é águia. Você vai dominar o mundo se você quiser. Ó, transforme. Transformação e sofrimento, ó. Transforme o sofrimento. Transmute o sofrimento. Transmute-se. Transmute-se. Transmute a sua energia. Reconheça-se como merecedor. Como capaz. Veja aqui muito forte mudança, tá? Vocês traçando metas de mudanças, né? Se não for uma mudança física. Vocês fazendo as mudanças acontecerem. Duas cartas de fogo. Vocês traçando meta é assim. Traçar meta e agir. Traçar meta e agir. Porque é isso que vai trazer o renascimento de vocês. Foco e ação. Planejamento e ação. Confiantes do seu poder. Confiantes de que vocês vão conseguir. Tá? Repito. Se não for mudança física. São vocês criando várias mudanças. Aonde vocês estão. Na vida de vocês. Tá? Logicamente tem um tempo, né gente? Não é assim. Até o final do mês. Pode acontecer. Não tô falando isso. Mas dependendo da mudança. Vocês têm que entender que é um tempo, né? Não é amanhã acordei e tô com tudo mudado. Pode acontecer, tá? O universo é infinito de possibilidades. Eu não duvido de nada. Não duvido. Mas aqui é assim. De você ficar livre também de expectativas. É isso que eles estão falando. De você fazer a sua parte e soltar. Faz e solta. Faz e solta. Porque se você tá agindo. Fazendo a sua parte. O universo não vai ter outra escolha. A não ser fazer a parte dele. Porque você tá fazendo a sua parte. Entendeu? Confiante. Vibrando. Tá? Então é isso, taurinos. Que eu vejo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha contribuído. Se você gostou. Não esquece de curtir. Comentar e compartilhar o vídeo. Que é muito importante aqui pro canal. Se você chegou até aqui. E ainda não é inscrito. Também não esquece de se inscrever. Aqui. Embaixo. Mas eu vou deixar o botão aqui de inscrição. Acho que é nesse ladinho que fica. Se for no outro. Gente. Me desculpe. Tá bom? Grande beijo. Taurinos. E até o próximo vídeo. Tchau.